Olá pessoal, vamos falar de Zeynep, a nossa protagonista que vive uma verdadeira montanha russa emocional em meu lar, meu destino. É o nosso vídeo de hoje. Ela que foi nascida em uma família pobre, cercada por dificuldades. A sua vida vai tomando um rumo muito surpreendente quando ela é adotada por uma família rica. A gente vai acompanhando durante toda a história a sua transformação em uma mulher muito educada, bem sucedida, até que um dia a sua mãe biológica reaparece. Cada episódio é uma viagem profunda, seus gelemas, sonhos, realidades, medo. Bom, um dos meus episódios favoritos, sem dúvida, é o 45, né? O 45º, onde Zeynep enfrenta aí um dilema emocional intenso que coloca seu passado e futuro em uma grande colisão. A atuação, a trilha sonora, é tudo muito, muito, muito perfeito. E claro que essa construção dos arcos deixa a história cada vez com elementos muito mais poderosos. A série possui aí num total 138 capítulos e episódios distribuídos em duas temporadas. Mostrando mesmo que é uma jornada longa e muito, muito, muito poderosa e envolvente. Cada episódio ali vai ter uma duração de 120 minutos, mas tem uma atualização, né, da HBO Max, garantindo aí essa imersão completa, poderosa em toda essa história. Com isso, esses episódios, né, a HBO, ela muda um pouco a duração porque ela divide, né, esses episódios em dois. Claro que nas redes sociais os fãs estão em êxtase, muitos aí comentam sobre a intensidade das atuações, como a série consegue manter um equilíbrio muito perfeito, né? Entre dramas, romances, é um verdadeiro sucesso. Todo mundo, todo mundo só comenta dessa novela. Acho que as novelas turcas estão dominando aqui o nosso canal porque não tem como, né? Enfim, embora ainda não confirmada, a expectativa para uma terceira temporada é muito alta, né? Os fãs aí estão ansiosos e há rumores de que mais reviravoltas estão a caminho. Vamos ver como que a HBO vai dividir essa sequência de episódios, como que eles vão fazer esse corte da duração de episódios. Bom, vamos de pontos positivos. Eu acho que as atuações são fenomenais, um enredo muito cativante. É uma produção de alta qualidade. Já negativo, a gente pode falar que a duração dos episódios pode ser um efeito aí muito denso para alguns espectadores. Enfim, esse é um problema, né, das tramas turcas. Elas têm, assim, episódios às vezes muito grandiosos. Bom, a Zeynep, atriz que interpreta, que eu me recuso a falar o nome por conta da pronúncia, é a alma da série. Ela nos leva aí a um passeio emocional, mostrando aí a complexidade de uma vida dividida, né? Entre esses dois mundos, entre todos esses cenários. Ah, vou trazer aqui agora uma cena muito comentada de toda a série, que é o confronto emocional aí entre Zeynep e sua mãe biológica. É um arco muito poderoso. É uma atuação que arrebata corações e demonstra aí a força do roteiro. De mais uma vez, como que o drama, como que as tramas turcas conseguem, assim, encher os olhos. O grande plot dessa história é revelado quando a gente descobre um segredo do passado de Zeynep, que pode e muda tudo, né? Isso deixou, assim, todos os fãs boquiabertos. Comenta aqui sobre o que você achou desse arco, desse momento da Zeynep que aconteceu. Pessoal, não esqueça de curtir, comentar. A gente tá quase chegando aos 2 mil inscritos aqui no canal e eu tô muito feliz. Então, se inscreva no canal Super Série, análises, bastidores, comentários, como este e outros vídeos. E, claro, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Vai ser muito, muito, muito bom trocar uma ideia contigo. E comenta, porque, assim, o YouTube entrega esse vídeo pra outras pessoas. Pra fechar, eu acho que meu lar e meu destino é uma montanha russa emocional. Que você não pode perder, isso é um fato. É mais uma série... É mais do que uma série, né? É uma jornada que toca a alma, né? É, assista e veja porque todo mundo tá amando essa série turca, perfeita. Que também tá disponível lá no TNT Novelas. Tá preparado pra se apaixonar pro meu lar, meu destino? Compartilha aqui nos comentários. Vamos começar a trocar ideia sobre essa série Fascinete. Eu vou ficando por aqui. Você sabe que eu volto a qualquer hora. Abraço. Até mais, pessoal.